Salve, 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 rapaziada! Segunda-feira chegou, dia de Atlético, caso raro, mas o Campeonato Brasileiro deu de presente pro Atlético. Uma rodada na terça contra o Cuiabá e agora uma rodada na segunda contra o Goiás. O horário não é dos melhores, mas dá uma emoção pra segunda-feira, né? Segunda-feira costuma ser aquele dia mais desanimado na semana. A partir de agora vai ter uma emoçãozinha até terminar o jogo. E eu espero que a gente termine essa segunda-feira feliz com a vitória do Atlético, com o Atlético, se Deus quiser, entrando no G6, quem sabe até no G4, né? Depende se vencer o jogo e, obviamente, em relação ao saldo de gols, já que o Fluminense ganhou com dois gols de saldo, né? O Fluminense fez 3x1 no América Mineiro, então, assim, o Atlético tem uma missão. Não uma missão simples, mas eu quero chamar atenção pra uma declaração do treinador do Goiás. O treinador do Goiás, ele falou o seguinte, eu vou até... Evangelista, eu não sei o primeiro nome dele. Armando Evangelista, treinador português. E ele falou o seguinte, ó. Sabemos que vamos enfrentar um time muito qualificado. O Goiás, nesse momento, não pode brigar pela qualidade individual. Temos que equilibrar o jogo pela qualidade coletiva de concentração por acreditar. Sabemos que a diferença é enorme. Não temos capacidade pra contratar Vitor Roque e outras estrelas que os times têm. Mas temos que ter capacidade de trabalho, dedicação, que nos possa levar ao equilíbrio em campo. Por isso que estamos muito dedicados ao trabalho. Declaração muito legal do cara. Agora a gente vai pra rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco, 1x0 no Atlético Mineiro. Santos, 2x1 no Grêmio. Bahia, 4x0 no RB. Alguns jogos que eu trago do Campeonato Brasileiro. A gente pode botar até Fortaleza, 1x0 no Inter, no Beira Rio. Por que eu trouxe essa declaração do técnico do Goiás e esses resultados logo em sequência? Porque o técnico do Goiás, ele é muito sincero. A gente não tem capacidade técnica pra competir com esses caras. Então o que a gente vai fazer? A gente vai competir. A gente vai competir. Porque o futebol, ele não é só capacidade técnica. E o Atlético talvez seja um clube que saiba muito bem disso. Nas últimas temporadas, quantas vezes a gente ganhou, a gente eliminou, times que eram considerados favoritos contra a gente? Milhares. Milhares. E isso que fez o Atlético ser um clube cada vez com mais moral no futebol brasileiro. Isso que fez o Atlético ser um clube cada vez maior no futebol brasileiro. Então o discurso que o técnico do Goiás, ele tá usando, primeiro, o Atlético ele já usou demais. Segundo, a gente tá vendo claramente no Campeonato Brasileiro. Tá muito nítido que no Campeonato Brasileiro, ser melhor no papel não é o suficiente. O Bragantino é melhor que o Bahia. O Galo é muito melhor que o Vasco. Tá ligado? O Grêmio é muito melhor que o Santos. Só que, a partir do momento que entra o segundo turno, eu acho que começa a ter uma peculiaridade o campeonato, que não tem no primeiro. Que é o desespero dos times da zona de rebaixamento, ali daquela zona que inclusive o Goiás está. Porque são times que no primeiro turno, eles ficam muito mais confortáveis. São times no primeiro turno, eles ficam muito mais tranquilos. Mas aí, quando começa a chegar o segundo turno e a porradaria, ela começa, o que que isso gera? Desespero. E os caras, eles vão ter que tirar força não sei de onde pra competir. Isso faz diferença. A maneira como esses times enxergam o jogo é a maneira como, por exemplo, um Atlético, um Grêmio, um, enfim, um Inter enxerga o jogo. A vontade competitiva, ela nem sempre é fácil de ser igualada. Porque pro Atlético é mais um jogo. Pro Goiás é a vida. Então, por isso que pro Atlético não pode ser mais um jogo. Tem que ser a vida igual pro Goiás. O Goiás tem o objetivo dele de permanecer na primeira divisão. Eu confesso que eu até gosto do Goiás, não vou mentir não, acho o time legal. Mas é um sentimento de... Se eles têm os objetivos dele, eu também tenho o meu, cara. Se eles têm os objetivos deles, eu também tenho o meu. Eu quero ver o Atlético na próxima Libertadores, eu quero ver um Atlético estabelecido no G4, eu quero ver um Atlético brigando por títulos. Então, assim, só porque ele tá na parte de baixo da tabela, o objetivo dele é mais importante que o meu? Jamais. Então, assim, acho que o Atlético não pode permitir o Goiás se impor dessa forma. Ah, o que que ele citou aqui? O que que o treinador do Goiás citou aqui? Vamos falar. Ele falou de trabalho, ele falou de coletividade, ele falou de concentração. Tudo que o Atlético, ele pode ter também. Cês entendem o grande diferencial da parada? O Atlético pode ter isso tudo. O Goiás não pode ter a qualidade técnica que a gente tem. Então, querendo ou não, a gente parte na frente do Goiás. E a gente tem que saber usar essa qualidade técnica pra um time realmente muito chato. O Goiás é o famoso time chato. É aquele time que toda liga tem no Goiás, velho. Se você for pensar na Premier League, acho que é um Burnemouth. Time chato, um time, cara, competitivo pra caralho. Um time meio inconsequente, chuta e às vezes a bola entra, cruza uma bola, a bola... Assim, é um time que leva o jogo muito pro acaso, pro caótico. Os jogos do Goiás são jogos caóticos. Cobram escanteios, chuta de... Enfim. E acaba dando certo. Então, assim, qual é o maior antídoto pra essa capacidade competitiva, pra esse caos que o Goiás cria? Qual é o grande antídoto pro Atlético ganhar o jogo? O grande antídoto pro Atlético ganhar o jogo se chama vontade de vencer e qualidade técnica. Por que vontade de vencer é a obrigação só pra se igualar com o Goiás? Vontade técnica é o nosso diferencial. É o nosso diferencial. E assim, por exemplo, quando a gente enfrenta o Flamengo, a gente fala da capacidade técnica deles. É a coisa mais comum do mundo a gente falar, pô, a gente vai ter que se igualar na vontade, a gente vai ter que usar o fator casa e tudo mais. Só que agora é o Atlético o time bom da parada. Agora é o Atlético o time diferente da parada. Então a gente tem que usar a nossa capacidade técnica. E a gente tem uns montes. Imagina o Goiás entrar em campo, vê Vidal, vê Fernandinho, vê Vitor Roque, vê Canóbil, vê Coelho, vê Eric, vê Kelvin, vê, enfim, Cacá, Tiago. O nosso time é muito bom. E eu não vou falar que isso amedronta. Mas eu vou falar que isso impõe respeito. E o Atlético, ele precisa saber usufruir desse respeito. Porque isso é visto futebolisticamente. Isso é visto tecnicamente. Entende? Então assim, chama a declaração maravilhosa do treinador dos caras, velho. Chama a declaração realmente muito boa. E assim, tô esperando o Goiás corajoso, velho. Tô esperando o Goiás corajoso. Tanto que eu separei a odd aqui pra esse pré-jogo que essa aqui. O Goiás ter mais escanteios que o Atlético. É um Atlético, eu acho, que tem até melhorado fora de casa no Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer um vídeo falando sobre essa questão que já foi um drama maior pro Atlético. Mas, como eu falei, é um Goiás que cara, chuta, aí a bola desvia e sai pro lado. É um Goiás que joga muito pelos lados. Então assim, acho boa a chance do Goiás ter mais escanteios do Atlético nesse jogo. Na KTO, tá 1,83. É aquele esquema, né? Botou 100, recebeu 20 por usar o código 3 pontos. Lembra sempre de olhar o e-mail, tá? Botou 120, com odd 1,83 tu faz uma boa grana, tá bom? Uma boa grana, mas tem que usar o código 3 pontos. Não se esqueça. KTO é a melhor casa de apostas do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Agora a gente vai falar um pouco do time do Atlético que deve ser basicamente o time que jogou o segundo tempo contra o Cuiabá e fez um bom segundo tempo. Mais agressivo, mais competitivo por dentro. E eu acho que, querendo ou não, são adversários semelhantes. Se você me perguntar, eu acho até o Cuiabá melhor do que o Goiás. É questão que no outro jogo a gente estava em casa. Mas, assim, na zaga a gente deve ter aquela estrutura. Kelvin e Esquivel pelas laterais. O Kelvin com mais liberdade para subir no último jogo deu assistência. Mas, longe de ter feito uma boa partida, o Esquivel ficando mais na saída de 3, junto a Thiago, Heleno e Kaká. Fazendo aquela saída de 3 bem sustentadona mesmo. Com o Kelvin participando, com o Coelho participando. O Coelho deve permanecer na ala esquerda. Como esse cara de mais amplitude para abrir o campo, para partir para um contra um, para tentar engrenar de vez na temporada também. Acho que o Coelho foi muito bem no jogo contra o Cuiabá. Quando entra ali, acho que acaba dando uma outra dinâmica para o Atlético. Então, acho um mérito legal é você ter o Coelho à disposição nesse sentido. Não só um Coelho acomodado no banco de reservas, mas um Coelho à disposição nesse sentido. Na volância, Eric Fernandinho. Vamos ver se o Eric volta a crescer, né? Um Eric que teve uma queda grande ali na temporada, principalmente depois do gol contra na Copa do Brasil contra o Flamengo. Esperar que um Eric seja competitivo, meio campo do Goiás, é muito pesado, é muito forte. O William Oliveira sempre jogando bem ali. O Morelli faz um grande campeonato. O Guilherme faz um campeonato muito bom desde que ele chegou. Muita gente vai precisar do Eric. Fernandinho e Vidal. Fernandinho mais sendo esse homem da saída de bola, da transição, a bola naturalmente passa muito pelo Fernandinho, é referência do Atlético. Vidal mais à frente com obrigação de entrar mais na área, de atacar mais o espaço. Em alguns momentos, se pressionar, fazer companhia ao Vitor Roque, um posicionamento meio novo para o Vidal. E a gente vai ter também o ataque com o Canobi e Vitor Roque, né? O Canobi vivendo a grande fase dele. É até interessante a gente analisar esse ataque, porque é um Canobi vivendo o melhor momento da carreira dele, se duvidar, e um Vitor Roque vivendo um momento um pouco mais diferente do que ele está acostumado. Um Vitor Roque vivendo um momento muito mais... assim, onde ele compete sem bola, onde ele se dedica de outras maneiras. Não necessariamente da melhor maneira que o Vitor Roque ele sabe fazer, que é fazendo gol. Então, assim, o Canobi passa a ser mais importante nessa questão de criar gols. O Canobi passa a ser mais importante nessa questão de levar perigo ao time adversário, já que o Roque não vive um grande momento. Mas também nada impede que seja o ressurgimento de Vitor Roque, né? Vitor Roque vinha numa pegada muito boa, entrou ali na briga pela artilharia do campeonato, teve uma queda técnica, teve uma queda física também. Então, assim, em algum momento o Vitor Roque ele vai ter que voltar a jogar bastante futebol. Então, estou curioso como vai ser essa questão do nosso menino Vitor Roque, beleza? Acho que é basicamente isso que eu poderia trazer para vocês. Cuidado com o Goiás. A declaração do técnico do Goiás é muito interessante mesmo. Mas, assim, o Atlético tem toda condição de ganhar o jogo. O jogo fora de casa, jogo difícil. Mas é aquilo que o próprio treinador dos caras falou. O Atlético é muito melhor que o Goiás. O Atlético precisa saber ser muito melhor que o Goiás. Porque não é fácil ser muito melhor que o outro time. O outro time se tranca, o outro time não oferece espaço, o outro time joga tudo e mais um pouco. Então, assim, é tentar destrancar a defesa rápido. É ter a bola, jogar de um lado para o outro bem. Então, eu sinto que cada vez mais, sinto que cada vez mais, o Atlético sabe jogar fora de casa. E sinto que cada vez mais o Atlético sabe jogar contra equipes piores. Se você... Eu estou com a tabela do Campeonato Brasileiro aberta aqui. O Atlético é basicamente todo mundo da parte de baixo da tabela, né? Empatou aquele maldito jogo contra o América. Ganhou do Coritiba. Ganhou do Vasco. Empatou o maldito jogo contra o Santos. Ganhou do Bahia. Ganhou do Goiás. Ganhou do Internacional. Ganhou do Corinthians. Empatou com o Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Atlético Mineiro. Então, assim, basicamente, da parte de baixo da tabela, o Atlético, ele está passando carro em todo mundo. Dos dez últimos. Perdeu, acho que, apenas para o Galo. Tiveram alguns empates indigestos, mas perder apenas para o Galo, que é um time que nem deveria estar ali, né? Então, assim, isso é um ponto positivo do Campeonato do Atlético como um todo. Acho que a gente pode exaltar essa capacidade do Atlético de ganhar de times inferiores. Beleu, pessoal? Tamo junto é nós, hein?